Um homem de 54 anos morreu ontem após ser atropelado na BR-369. Foi por volta das 8h30 da noite. O atropelamento foi perto da rua Emerlim do Leão. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo testemunhas, o homem apresentava sinais de embriaguez e estaria transitando às margens da rodovia. O condutor do veículo permaneceu no local e não sofreu ferimentos.